Olá gente, linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Joice, seu meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje gente, eu venho aqui apenas para desejar para vocês um feliz natal, o próximo ano novo, cheio de paz, harmonia, alegria, felicidade Muita bênção na vida de vocês, obrigado por tudo, beijos e abraços e até o próximo vídeo We wish you were